Várias a partidinha. Hoje o Julián veio jogar aqui e não aguentou o ping. Eu queria que o próximo BF tivesse uma mistura de guerra moderna com antiga. Mas como que seria, ô Serra? Como será misturar? O que significa secar de lá é se encolher. Sabe quando um cachorro tá com medo? O cachorro tá com medo que ele se encolhe assim, bota as orelhinhas pra trás com medo? Isso aí é secar de lá. Entendeu? Tu secar dela. É, no portal dá pra fazer isso mesmo, é Serra? Tu pode ir com as armas modernas nos mapas antigos. No portal dá pra fazer isso mesmo. O cara saiu bem na hora com o meu dosado. Coloca Zé da Manga. O que que é Zé da Manga, Odashi? Essa é a cadela? E aí, Roli? Por que tá em espanhol o seu BF? É que eu acho engraçado o BF, o espanhol. Eu gosto do espanhol e é engraçado o espanhol. Às vezes ele fala assim, quando tu espota um tanque, ele fala, Mira um tanque gigante. Eu acho divertido o espanhol, acho engraçado. O 2042 não dá pra te mudar o áudio, a menos que tu mude o idioma do... O completo do console. Aqui no BF5 tu só muda o áudio, não precisa mudar o idioma do console. Vai, vai. Planqueador, planqueei até pelas águas. O Michael Phelps planqueando no 2042. Tem um cara deitado lá no corredor, cara. Tá, não dá pra acreditar, cara. Imagina, cara. Eu queria entrar na cabeça dos caras desses, só saber o que passa na cabeça do cara. Pô, eu vou jogar agora o BF e vou me sentir na guerra. Agora joguei mal. Tomei decisão errada, tinha que... Ruxei dois do NTW. Ah, mas aí tu não tá jogando de sniper, Davi. Aquela hora tu falou, Oi, eu sou covarde se eu ruxar de sniper? Não, se tu tá no NTW, tu não tá de sniper. Tu tá com arma anti-tanque, anti-veículo. E tá matando infantaria. Isso aí não é sniper. Aí tu não contou toda a informação, ô Davizinho. E aí tu não tá jogando de humo. Tudo não vai pra guerra, senão ele vai querer camperar. Eu não vou pra guerra, porque eu não vou lutar por um bando de cara idiota. Eu não vou lutar por um bando de cara. O blanqueador tá no 2042, meus amigos. Ó lá, morri pra um cara que tava parado lá na frente, lá. Quer dizer, 2042 não, no back 5. Ó, eu sabia que aquele cara tava me dando gosto, ó. Ele tá aqui agora, ó, no nosso time, ó. Ele entrou no nosso servidor aqui de novo, ó. O último do nosso time. Ele tá nesse servidor de novo. Eu sou equilibrado na partida. Ntw tava de franco atirador. Tudo. Como assim? Não, mano, não interessa. Tu tá de Ntw? Tá de Ntw, não importa qual classe tu tá usando. Vem cá que é o crudo do facão, meu amigo. Sabia que aquele cara tava me dando gosto já da partida passada, mas eu não conseguia ter certeza por causa do ping dele. Mas o cara encontrou nós de novo, Davizinho. Ô, calma. Nossa, eu troquei o nome do caô hoje umas 700 vezes, cara. Ocupera-te com isto. Quem é o flanqueador? Quem é o flanqueador? Isso é o que eu sinto falta no... Ah, cara. Eu não acredito que tu tá deitado aí no canto, cara. A guerra nem tá acontecendo ali, cara. A MP40 é muito boa mesmo, Serra. É muito, muito, muito boa mesmo, cara. É, a MP40 já fiz uns estragos, né? A Stain também é boa. Só que a Tommyzinha é a Tommyzinha, né? Quem que te matou, Chano? Ah, eu não acreditei até agora que tinha aquele cara deitado lá. Ah, eu tomei a facada. Eu não ouvi os patos desse cara aqui agora, cara. Consolice tá matando muito na fumaça. É, meus amigos. Imagina que se o BF, o BF-2052 tivesse mapa que nem no BF-5, cara. Ah, ia ser bom demais. Os caras não destrói flair, cara. Tu ia deitar, né? Tu ia deitar. Tu vê a velocidade que os bonequinhos se mexem, tu já sabe. Ah, o cara tá de mal, o teclado já. Tem um cara na água aqui. Boa, o BF jogou muito. Ah, os caras tão tomando base de rape, cara. Aí não é legal, cara. Base de rape não é legal nem quando é a favor, cara. Base de rape não é legal nem quando é a favor, cara. Base de rape não é legal nem quando é a favor, cara. Não, o chifre tá muito forte. Confirma o quê? Ah, o que que é pra confirmar? Perdi o ar tentando matar um cara. BF-13, Bad Company pra jogar no modo normal. As do 1952 só no portal, se não me engano. Não, não. Ah, tu tem que criar, tu tem que criar servidor no portal, cara. Tu tem que criar aquele servidor no portal que tu pode fazer modos que é tipo armas do Bad Company 2 contra as armas do 2042, se tu quiser. Dá pra fazer isso. Vou dar uma dica para o Davi pra ruxar igual um louco que você para de morrer nas partículas. É exatamente, Serra. Isso aí. Cheguei no 3 do 22, chata. Jogo sem sal, o BF-5 diverte demais. Ah, entendi, Roli. Mas no modo normal, não usa... Não. No modo normal, não. Só se tu criar servidor no portal. Só se tu criar servidor no portal. Tu tem que criar um servidor personalizado com as regras lá que tu quiser. Ah, o cara deitou, hein, mano? Tipo, ó, não, tá bem soldado lá na caixa. No modo normal, só no conquista lá 64, que daí tem alguns mapas do portal que daí tu pode jogar com as armas do portal, entendeu? Eu errei todo estilo do cara. Nosso time tá muito forte, cara. Tinha gente que ter trocado de lado, cara. Quando eu vi que tava... Eu não vi o nosso time. Eu não vi que tinha muita gente em nível muito alto aqui. A gente tinha que ter trocado de lado. A gente tem que ter trocado de lado. e aí e calma calma eu queria me botar isso não deu certo olha só cara olha game play cara olha game play cara o cara caiu rastejando ali já ele já caiu deitado atirando é uma game play cara os cara veio nada jogando dá nisso ficar aqui em cima cuidado peguei dois e vou morrer para outro temos um de zk atirando daquele jeito especial e aí e agora foi humilhante e descobri que o próximo vai ter o mesmo raid do bf4 não ser qualquer coisa que tu vê sobre o novo bf serra não querendo contrariar o churuzinho é tudo rumor não tem nenhuma informação oficial ainda sobre o novo bf nada é tudo coisa que o cara fala ai um liquor falou tal coisa o 2042 era para ter falavam que ia ter beto royale que ia notar não sei o que então falando a mesma coisa do 2000 do o próximo bf e no b2042 não aconteceu nada disso o cara para ti não se frustrar serra te aconselho a ignorar esse rumor e não acompanhar esses canal aí de tudo canal para farmar visualização do hype mas eles não estão nem aí para informação útil entendeu por exemplo no meu canal tu nunca vai ver vídeo de rumor entendeu tu nunca vai ver nenhum vídeo de o rumor porque rumor porque rumor só atrapalha crise falsas expectativas e daí só aumenta o rate no jogo por exemplo se tu criar a expectativa que o rand vai ser igual do bf4 aí o jogo sai o rand não é igual tu vai ficar puto bom aí entendeu é o amor e olha só o nome do cão no cara aí sk e tênis é o que mais acontece por isso que o rei no jogo uma porcentagem do rate em cima do jogo é baseado nas expectativas que os caras criam nesses vídeos de rumor maldito. Entendeu? Todos os canais de YouTube que tem aí, que fazem vídeo de IBF, todos tentam farmar a visualização em cima da expectativa da galera. Entendeu? E isso aí aumenta o hate no jogo no final. Eu poderia ter bem mais inscrito no meu canal se eu fizesse vídeo de rumor. E eu não faço. Entendeu? Pode ter certeza que eu teria mais inscrito no canal se eu fizesse vídeo de rumor. Tá tudo bem aí na campeonagem? O cara veio todo lado dele ali. O pior é que eu assisto muito desses canais. Eu não assisto nenhum. Não assisto mesmo. Eu clico ali não recomendar esse canal. Tu pode clicar nos três pontinhos do lado do vídeo recomendado e marcar ali não recomendar mais esse canal. Eu não vejo vídeo de ninguém, cara. principalmente dos caras que fizeram um vídeo hateando o 2042 e hoje em dia estão jogando. Os caras meteram um pau no jogo de tudo quanto é jeito falando que não era... Por exemplo, por exemplo, o canal do Battlefield Brasil. O que supostamente deveria ser o mais diplomático e o que prezar pela qualidade do serviço. não. Farma visualização em cima de rumor e hateou 2042 e tudo quanto é jeito. Entendeu? Falou que não era Battlefield que essas habilidades eram muito ruim que isso aqui não tinha nada de BF falou um milhão de coisa falou que não era pra galera jogar e tudo mais. Aí agora que a galera tá jogando os caras falam bem do jogo. Por quê? Porque eles querem visualização do jogo. Entendeu? Ou tu gosta do jogo ou tu não gosta. Entendeu? Eu não sou esse tipo de opinião. Eu tenho opinião. Entendeu? Se eu não gostasse do 2042 eu não jogaria. Não faria vídeo. Eu só ia fazer um vídeo dizendo, ó não gostei por causa disso, disso e disso. Vocês querem jogar fiquem à vontade mas eu não curti. E pronto. Eu ia esquecer o jogo. Eu não curto gente. O que foi, Rashi? Eu não curto calma. Calma. O Rashi também pelo jeito eu não gosto de gente assim, gurizada. E que foi? Eu não tô fazendo nada, filhote. Depois falou que... Mas teve uma época que tu fez umas críticas. Então, mas daí que tá, Roli. Eu fiz umas críticas muito pro jogo pro jogo mas eu nunca disse que ele era ruim. Eu nunca disse que ele não era Battlefield. E eu nunca disse que as pessoas não deveriam jogar. Entendeu a diferença? Apontar as falhas do jogo é uma coisa. Tu dizer que o jogo é uma merda e que as pessoas não devem jogar é outra história. Entendeu? Tanto que eu falava o jogo tem o jogo tem esses problemas esses problemas mas eu gosto do jogo. Eu estou jogando o jogo. O jogo não é ruim como a galera fala. Eu fiz isso várias vezes. E daí a galera falava que eu tava sendo quieto, Roti. E a galera falava que eu tava sendo pago pela DICE. Tu acredita? Teve gente que falou que eu tava sendo pago pela DICE pra falar bem do jogo. Porque eu era o único cara que falava bem do jogo. Não tinha ninguém. Ninguém. Tu pode buscar tanto que tem os caras aí que vieram me criticar aqui na live falando que não faria sentido eu estar jogando esse jogo que eu tava mentindo sobre o jogo e agora eles estão jogando o jogo e fingindo que nada aconteceu. Entendeu? porque não vem me dizer que o jogo mudou porque o jogo não mudou. Não vem me dizer que o jogo mudou porque ele não mudou bosta nenhuma. a minha sorte que os caras não olham o minimap eu tô esportado já faz um tempão hoje em dia só tem pessoas que falam mal das coisas e das pessoas exatamente terra e aí Tony Joguei muito bom mas poderia melhorar no próximo concordo contigo R13 exatamente isso aí cara você acha mesmo que o cara desconhecido vai ser pago por uma empresa é eu sei eu Davi a DICE nem sabe que eu existo cara mas os caras falavam mesmo Davi falavam que eu tava sendo pago pela DICE pra falar bem do jogo entendeu? eu falo bem porque eu gostei do jogo beleza Davizinho faz animação e me mostra depois partidinha foi boa até foi melhor do que eu esperava o Ludo tinha mais pessoas no lançamento de 2012 do que hoje em dia não Davi hoje em dia tem mais gente jogando no começo mal achava a partida Davi era um sofrimento tanto que no começo do jogo os primeiros sei lá 7, 8 meses eu joguei mais em servidor americano do que em servidor BR por causa disso porque tinha pouca gente jogando daí os amigos do PC usavam o Zitlag pra gente jogar em servidor americano porque quase não tinha partida mesmo e só tinha o modo 128 não tinha o modo 64 o que? e aí o que? o que? o que? o que? Tchau.